Eu lembro perto do começo, quando puderada a vez, quantas vezes eu caio, soube levantar Vídeo novo, recomeço, reconhece o meu tropeço, tô fazendo tanta grana que eu não sei contar Nem sei contar, yeah, quantas vezes... Cut MC vs K1 Não só o Discord O Discordinho Aí galera do Discord, é o seguinte Ontem iniciamos a nossa seletiva pra BDA Digital Certo? Dois campeões com vaga garantida ontem já na nossa primeira seletiva Certo? E hoje já tivemos o segundo dia de seletiva Duas batalhas aconteceram hoje, mais dois MCs garantidos na BDA Digital E amanhã teremos a última seletiva da semana valendo vaga pra quinta-feira Fechou? Então às 13 horas, contem lá no Discord da aldeia Exclamação Discord aí no chat, que vai aparecer o link Acesse, porque você não pode perder São vários talentos aí de diferentes lugares do Brasil surgindo Os moleques são bravos e merecem reconhecimento, merecem espaço aqui na nossa plataforma Fechou? Então chega e segue a gente lá no Discord também E bora! Vamos pra final Cante desse lado aqui, por favor K1 aqui, por favor Essa batalha vai ser louca Satisfação, dois monstros aí do Freestyle Nacional E o bagulho vai ser doido, mano Imagina se somar os títulos que os dois tem aí na caminhada Bagulho aí Tá porra! Então família, ó Chegamos na grande final, ok? Eu quero ver a chuva de pogue aí nos comentários Quero ver o bagulho embrasando E vamos responder aqui, ó Quem começa, quem começa, quem começa Eu prefiro eu começar Eu começo Cante começa! Eu quero ver, eu quero ver! Vem, querendo! Wow, 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 wow! Ah, ah Aê Aí Cadela, meu verso já vai cabelo Tô usando o meu cerebelo Ah, olhando pra você Deu pra perceber quem roubou meu cabelo Oh, você tá ligado, mano? Que agora você aqui é imprevisível Se achando incrível Deixa eu queir seu cabelo e abaixa o seu nível Tá ligado, meu parça, eu chego Isso aqui desamina Eu olho pra você e descubro quem tentou Roubar minhas rimas Tá ligado, meu mano? Eu chego O Kawana já te termina Eu sou tipo o Bebeto com a bola na frente da área O moleque doutrina Oh, tudo bem, meu mano? Mas você só faz pose Se eu roubar-se sozinho E ainda estaria em 2012 Você tá ligado, meu mano? Você tá ligado, meu mano? Que eu sou competente Booty Poker É uma homenagem espancar esse cara na sua frente Pô, mas pra você é louco que eu tô em 2012 Porque as minhas de lá ainda é melhor que as suas hoje Eu tô seguindo agora Eu tô seguindo agora, olha só aqui então Demorou, achou que ia ganhar Tomou uns acessos e já foi pro caixão Oh, presta atenção, mano, nesse título Você é melhor que as minhas de hoje Porque eu tô invicto Oh, para com isso Você tá ligado, meu mano? Que no mic você só geme Porque quando bate com o cut MC na rima sempre treme É, você tá invicto, parça Então a gente não tá rindo Olha bem aí, galera O último gigante caindo Vai vendo agora como que eu faço Termino você Achou que você ia matar Mas foi ao contrário Você vai morrer Oh, presta atenção, mano Que minha parte eu já fiz O último gigante que eu vi cair, otário Foi nosso próprio país Oh, isso daí você não fala Nessa guimar você dá pala Guimar você plagia Você é bom pra falar merda Mas vem aqui e bota ideologia Aê, parceiro, foi nosso país Você quer matar ou de rir Como vai levantar algo Que a gente ainda nunca viu subir Tio, cê tá ligado, viu? Faz cair Esse é seu problema Cê tenta derrubar o país Só que as minhas rimas derrubam o sistema Oh, que batalha, meus amigos Digno de uma grande final Parabéns aos dois MCs Kant atacou Cauã respondeu Um minuto Plateia da NET Chega com nós Por favor, por favor Álcool gel Álcool gel Achei que eu ia te oferecer Esqueci que não foi É sério, família Quero ver todo mundo fortalecendo aí A batalha da aldeia Chega lá, mano Nosso site E veja os produtos, mano Compre pra Guero, mano Dê de presente aí Pra quem você gosta Se presente aí também Tá ligado? E vamos que vamos Eu tô avisando isso Porque tá acabando as peças E tá vindo uma nova coleção irada E essas peças aí, família De verdade São limitadas Então você pode ser o único Da sua city A ter o produto da aldeia Tá ligado? Porque a gente tá no Brasil todo, ladrão Então, mano Chega com nós Fechou? É nós Loja.batalha da aldeia.com.br Não Chate foi com o Cauã Vamos ver agora, meu mano M. Charles Acabou no A-Zero Que foi isso, bichão Tá ouvindo aqui, ladrão Que engraçado Terminou, começa, Cauã Quem quer batalha, eu vou gritar Segue! Essa é a história do ano que te chamava Ano deixava Ano deixava Essa é a história do ano que te chamava Ano deixava Ano deixava Se fosse pra ouvir a merda que ele falava Eu nem colava Eu nem colava Eu tô seguindo agora te destroçando Cauã voltou segundo igual o primeiro te matando Só que isso é imprevisível Porque aqui você colou E o anão que te chamava era seu nível Aí, pra rimar você da bala O gigante que acordou, mano Eu nem pirava Aí, caralho, irmão Que rima bosta Eu te bati tanto agora que você até perdeu a resposta Tio, olha só Eu tô fazendo o quê? Se a barra bater no pente pra mim vira o lazer Vira o lazer, você tá de blefe Chamo Grau, Cleozinho e Thiago e monto o lazer de chefe Sabe por você tá aí nessa filha? Até porque eu mando o Cante MC já tá em outra trilha Pra quê? Eu vou chamar todos os seus amiguinhos Se você ficar comigo só quando eu colo sozinho Eu vou chamar todos os amiguinhos Então acabou com o Cante Olha só aí, tiozão Que medo Pelo amor Otário, minha vida é um filme de terror Presta atenção E aqui, meu mano, eu mongo na caneta Como você vai me assustar com a imagem do pai da treta? É um filme de terror, rima fraca Filme de terror, ele é o Patrick, olha a faca Eu vou ser rindo, olha só aqui assim Fazendo aquela rima já causei o seu fim Só que, meu mano, cê sabe que eu sou da Rússia Não é Patrick da faca, é Patrick Orla Sangue é frio igual a Rússia Da Prússia Cê tá ligado, meu mano, que agora eu vou deixando a sua mente bússida Uou! Que batalha, meus amigos! Valeu, valeu, valeu Valendo muito a pena essa grande final Não tão desperdiçando nenhum verso O bagulho tá louco! Tá ligado? Cauã atacou, Cante respondeu Um minuto pra vocês aí de casa, família Bora! Bora! Quem já foi com o Cante? Meu mano Magneto Fala comigo Magneto foi Cauã Ai, 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 Charles Que decisão difícil agora É você, papai Quem levou esse round? Cauã? Cauã! Campeão da Batalha da Aldeia 205 Uou! Eu não sei se encontram, yeah Quantas vezes esqueci e tentaram me parar Nem se explicam, yeah Quantas vezes desisti e pensei em largar Mano, nunca foi fácil Lutei pelo meu espaço Me ligo para o que falam Só me preocupo o que falam Alceuvo Canal!